Esse vídeo é um oferecimento de mota.multimarcas.bh Onde você encontra os melhores preços de aparelhos da Xiaomi e de iPhones E é um oferecimento também de Aspd Studios Seja bem-vindo ao mundo onde tudo é possível Torne-se membro do canal Nubons para obter ofertas exclusivas Nas lojas parceiras do canal Links no comentário fixado Fala galerinha do bem Aqui quem está falando mais uma vez é o Alan Conhecido também como Newport Noi E aí meu amigo DJ Clay 2 Somos do canal do YouTube intitulado Nubons Os nubes que também são bons É isso aí pessoal E Destino 2 volta a dar um ato só graça nessa bagaça desse canal E o objetivo desse vídeo é mostrar a jornada completa Para pegar a arma exótica mais cobiçada de todos os tempos A Gala Horn é claro Que chega ao Destino 2 com toda a pinta de que vai fazer parte do meta Sendo tão poderosa quanto no Destino 1 Se você quiser pular direto para as etapas da jornada Já conhece os pré-requisitos para ter acesso a quest da Gala Então pule direto para o tempo que está aí aparecendo no vídeo Se não, preste atenção nas informações que eu vou passar agora A Gala Horn galera só pode ser obtida pelos jogadores que adquiriram o pacote de 30º aniversário da Band E pode ser encontrado em promoções por até 67 reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo A galera sempre pergunta nos comentários se determinada arma exótica está disponível para todos os jogadores ou não Não é o caso da Gala Horn infelizmente Por isso que eu tenho que começar o vídeo dando esse tipo de informação Dito isso galera, para ter acesso a jornada da Gala Horn É necessário antes de mais nada visitar o Shur Nos Tesouros do Shur, no Salão de Tesouros Que ali no navegador fica embaixo da lua, na eternidade O nome da jornada é bastante sugestivo O Voo da Alcateia Após pegar a jornada com o Shur Será necessário visitar Shur Han no Cosmodrome Ele vai passar a próxima etapa que é Concluir a nova masmorra chamada Domínio da Avareza Eu e o DJ Klee 2 completamos a masmorra em live E assim que for possível a gente vai preparar um tutorial a respeito dela Após completar a masmorra é necessário visitar mais uma vez o Shur Han Na etapa seguinte será necessário derrotar Sete decaídos poderosos no Cosmodrome Esses sete decaídos representam a munição da Alcateia A maneira mais fácil de completar essa etapa É fazendo evento público de extração de lúmen Só fiquem atentos que nem toda baixa Contra esses decaídos de vida amarela Vai contar para o progresso da jornada Depois disso é necessário retornar mais uma vez ao Shur Han E ele vai pedir para você visitar o Armeiro na torre Que vai passar a última etapa da quest Nessa etapa será necessário completar o setor perdido Jardim da Êxodo 2A que fica no Cosmodrome Setor perdido não tem nenhum modificador especial E após completar o setor perdido Basta ir até a sala que fica de frente para o Shur Han Reunir as partes da Galahone E falar com ele para obter a Arme Exótica E seguindo a tradição dessa bagaça desse canal Vamos inspecionar a arma mostrando seus perks Ela tem como traço intrínseco munição da Alcatea Os projéteis disparados se fragmentam Em um aglomerado de mísseis teleguiados ao serem detonados Além disso ela possui lançamento volátil Esta arma é otimizada para uma carga útil Especialmente explosiva Aumenta bastante o raio de explosão Diminui levemente a velocidade de manuseio E diminui levemente a velocidade de projétil Além disso ela possui revestimento de liga Reduz o peso para recargas mais rápidas Aumenta bastante a velocidade de recarga E diminui a estabilidade Como habilidade característica ela tem caçador de Alcatea Aumenta o manuseio e a velocidade de recarga Quando o usuário está perto de aliados Disparar esta arma também Concede munição da Alcatea A aliados próximos equipados Com lança-foguetes não exóticos O que é muito interessante galera E por último ela possui coronha de ação curta Esta arma é especialmente fácil de empunhar Aumenta bastante a velocidade de manuseio Pois bem galera Assim encerramos mais um vídeo de jornada exótica Aqui no nosso canal Que é uma tradição Cobrimos todas as jornadas de armas exóticas Não poderia ser diferente agora Com o retorno da Galahony Fiquem ligados para mais jornadas aí Que a gente vai trazer em breve A respeito do novo conteúdo Do conteúdo do 30º aniversário da Band E todas as suas recompensas especiais Se você curte esse tipo de vídeo Ou qualquer outro relacionado ao universo de Destiny 2 Ainda não está inscrito no canal Ou caiu aqui de paraquedas por recomendação do YouTube Inscreve aí Você vai levar menos de 5 segundos É de graça E ao ativar o sininho Você recebe as notificações E com isso não perde os nossos próximos vídeos Nem nossas próximas lives Espero que o vídeo tenha sido útil Se tiver sido útil Não deixe de dar um like E compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante para o nosso canal Se tiverem gostado do vídeo E não estiverem inscritos no nosso canal Não deixem de se inscrever no canal Noobons Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Ou até a nossa próxima live Aquele abraço E ativar o nosso canal E ativar o nosso canal